Olá, vim dar um aviso aqui no início desse vídeo que isso aqui é um vídeo que eu fiz uma parceria com o Caba aí eu tô vindo aqui dublar, ele disse que é dublar o Mega Gente, Touture, e eu vou dublar o Boyfriend então bora-se bora pro vídeo Vamos lá, nova vergonha alheia, ativar que nem ruim, que cúbico que eu tô a falar já começamos o vídeo bem, né só a música que eu queria falar, ok já 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 Capo G Não, 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 não. E a voz! Eita, me confundi de novo! Ele! 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 Ele Hulk echo! Ah, que eu sei! Finalmente!